E... é isso aí. E... é a tinga do roçado, eu quase não saio, quase não tenho rios, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, acerta por isso mesmo, não gosto de cantar uma mole, não sei correr sem torres, eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como reis desgarrada, nessa multidão boiada caminhando. E... é isso aí, galera. É isso aí. É isso aí.